Hora de conversar com Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, Estados Unidos e Reino Unido bombardeiam o Iêmen, um dia após os ataques à Síria e Iraque. Como tá complexa e como tá tensa a situação, né Barão? Bom dia pra você. Fala Begari, bom dia pra você, pra Carla, pra peruana Sheila Magalhães. Olha, tá incrível aqui a situação porque os ataques continuam e o governo americano dizem que eles não vão parar. Tudo depois daquela ação militar com um drone que acabou com a morte de três soldados numa base na Jordânia. Durante uma semana o presidente Biden foi muito pressionado aqui nos Estados Unidos pra reagir. Os ataques foram feitos pelo governo americano, pelo Pentágono ainda, na sexta-feira e também continuaram ao longo do final de semana e com a ajuda também de tropas da Inglaterra, do Reino Unido. O eterno aliado aqui do governo dos Estados Unidos. Mas, por enquanto, me indica, a Megalhães, que as ações vão continuá-las, estão concentradas não só no Iêmen, como você falou, no Iraque e também na Síria, em bases, em lugares que seriam de grupos militares, grupos militantes, grupos ligados ao Irã, patrocinados pelo Irã. Mas, por enquanto, não está prevista nenhuma ação militar no território iraniano, que poderia desencadear uma situação ainda muito mais grave. Um dos grupos, o Chi, diz que vai contra-atacar. É aquele grupo que tem atacado muitos navios, em especial no Mar Vermelho. Portanto, não há perspectiva de interrupção nos ataques aqui dos Estados Unidos e também nesses grupos que agem naquela região, Megalhães. Ou seja, teremos ainda desobramentos ao longo dessa semana.